Pessoal, o Banco Central Europeu, na figura de dois de seus consultores lá internos, fez um comunicado ao mercado dizendo que o Bitcoin está dando o seu último suspiro a caminho da irrelevância e que esse negócio passou. Bitcoin morreu. Você já ouviu esse papo, não ouviu não? Pois bem, Bitcoin morreu é o que eles estão dizendo, né? Mas os caras que estão falando isso estão pedindo principalmente para governos evitarem na hora de regulamentar o Bitcoin, validar o Bitcoin, porque eles acham que o Bitcoin deve ser simplesmente proibido, escamoteado, tirado da história. E, olha só, eu concordo com ele. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Goldstein Bagual, historiador libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu concordo com ele pelo simples fato de que eu sempre achei que governo regulamentar a criptomoeda é acabar com a criptomoeda. Então eu prefiro mesmo que os governos não se metam a regulamentar, não validem o Bitcoin. Deixa que a gente cuida disso. É a sociedade mesmo que vai fazer o Bitcoin funcionar, não vai ser regulamentação de governo, né? Mas vamos entender os argumentos que o cara colocou aqui, né? Na verdade, os caras, né? Quem escreveu foi isso daqui, ó. Foi o Ulrich Bindsel e o Jürgen Schaff. Espero que eu tenha pronunciado o nome deles corretos, né? São consultores lá, ou altos funcionários dentro do Banco Central Europeu. Aqui, o aviso está aqui na página do Banco Central Europeu. E basicamente o que eles falam? Ah, que o valor do Bitcoin chegou a 70 mil lá em novembro de 2021, depois caiu para tanto, flutuou em torno de 2 mil e coisa e tal. E para os proponentes do Bitcoin, essa aparente estabilização sinaliza um respiro no caminho para novas subidas, né? Mais provavelmente. Porém, isso é apenas um último suspiro artificialmente induzido antes do caminho para a irrelevância, né? E isso já era visível mesmo antes do colapso da FTX, que ainda jogou o valor mais para baixo, em torno de 16 mil. De fato, é o que a gente tem visto aqui, o Bitcoin estava lá em cima, teve uma queda grande aqui, e estava estável aqui em torno dos 20 mil até a FTX, quando ele caiu aqui para a faixa dos 16 e alguma coisa. No momento está 16 e 900, ou seja, quase 17. De fato, a perda de valor é grande, mas é aquilo que eu falo para vocês. Criptomoeda, ou o Bitcoin particularmente, não é um investimento. O Bitcoin é uma moeda. É muito importante enquanto moeda, é o que vai permitir a sociedade libertária que todos nós vamos viver em algum tempo, né? Mas não é investimento. Você até pode investir numa moeda se você quiser. Aqui no Brasil a gente faz isso o tempo todo. O pessoal volta e meia, por exemplo, nesse momento tem muita gente comprando dólar, porque sabe que o Lula assumindo, a inflação vai disparar e o valor do real vai cair em relação ao dólar. Então você compra dólar na expectativa de que ele vai ser uma reserva de valor melhor do que o real aqui no Brasil. Tem um monte de gente investindo em dólar nesse momento. Mas a verdade é a seguinte, o dólar também não gera nada, ele não gera valor nenhum. Você compra o dólar, o dólar é só uma moeda, ele não é um investimento. É a mesma coisa do Bitcoin. Ah, você pode investir em Bitcoin? Em tese pode, como você investe em dólar. Se você acha que a sua moeda vai cair ou que o Bitcoin vai subir de valor, você pode perfeitamente investir em Bitcoin. Mas é importante ter em mente, o Bitcoin não é investimento, ele não é algo que foi feito para gerar dividendos, para gerar lucro e coisa e tal. Investir de verdade, você investe em uma empresa, em que você compra ações daquela empresa, e aquela empresa como ela atua no mercado, ela produz algum produto, ela gera algum serviço, ela vai ter lucro, e quando ela tem lucro ela te paga dividendos, enfim, te paga algum caraminguá lá. Além disso, se a ação da empresa subir também, você pode vender mais caro. Enfim, é muito importante ter isso em mente. Mas aí ele fala aqui, por que ele acha que o Bitcoin está no caminho para a insignificância? Ele fala aqui, que Bitcoin é raramente usado para transações legais. Eu, como entusiasta do Bitcoin, discordo. Eu faço muito mais transações com Bitcoin do que com real. Mas, enfim. O Bitcoin foi criado para substituir o sistema monetário e financeiro atual. Sim, verdade, fato. Particularmente, a questão da reserva de valor, do valor da moeda. Esse era o objetivo do Bitcoin, porque o dinheiro, o papel moeda, o dinheiro fiat, o real, o dólar e coisa e tal, ele sempre está na mão do político. O político quiser, ele imprime mais dinheiro, gera mais dinheiro, o dinheiro como um todo deixa de ter valor, tem um valor menor. Então, você está sempre confiando em políticos quando se trata de moeda fiat. O Bitcoin tem a exata vantagem de impedir esse tipo de coisa. Ele é uma moeda que, não é que ela não seja criada os novos bitcoins, mas os novos bitcoins criados são criados de forma algorítmica, de acordo com o planejamento específico. E, em algum momento, lá em 2140, vão parar de ser emitidos novos bitcoins. Então, mas ele fala assim, porém, o desenho, o projeto conceitual do Bitcoin e algumas falhas tecnológicas fazem eles questionáveis como um meio de pagamento. Aí, repara, como é que ele muda aqui, né? Ele diz aqui, primeiro, que era para substituir o sistema financeiro moderno, mas ele não funciona como um meio de pagamento. E, sim, eu concordo, o Bitcoin não foi feito para ser um meio de pagamento, ele foi feito para ser uma moeda. O meio de pagamento, a forma de você usar o Bitcoin no dia a dia é a Lightning Network. A Lightning Network é uma segunda camada que funciona sobre o Bitcoin, você compra coisas em Bitcoin, você vende coisas em Bitcoin, mas isso é feito automaticamente, é muito rápido, é muito melhor do que na Mainnet. A Mainnet, ela é lenta, ela demora a sincronizar os blocos, isso é de propósito, justamente porque é o preço que você paga para ter uma rede descentralizada. essas moedas que tem aí, que fazem transações muito rápidas, com custo muito baixo, no final do dia, acabam sendo suscetíveis à centralização, né? Então, ele fala aqui que, ou seja, no final das contas, o Bitcoin nunca foi usado de forma significativa para transações no mundo real. E, de novo, eu discordo, sim, é usado o tempo todo, tem um monte de iniciativas nisso daí. Ah, é muito menos ainda que o dinheiro Fiat. É verdade, mas para uma moeda que não tem ninguém por trás dela, não tem nenhum governo defendendo, não tem ninguém obrigando ninguém a usar, o crescimento do Bitcoin é assombroso. E é por isso que, de tempos em tempos, as pessoas se tocam, e, caramba, esse negócio está crescendo, né? A gente achou que tinha morrido da última vez, mas esse negócio continua crescendo. E aí o pessoal começa a falar, é, esse negócio não morreu até hoje, continua crescendo, então é melhor investir nisso daí. E daí que tem esses ciclos do Bitcoin, né? Aconteceu o primeiro ciclo do Bitcoin, de subir de preço e coisa e tal, foi lá em 2011, depois teve em 2013, depois teve em 2017, depois em 2021, agora estamos na baixa, estamos no inverno cripto, mas vamos esperar que certamente isso vai mudar mais adiante. É até uma piada, né? O pessoal fala, ih, Bitcoin morreu, o que o cara está falando aqui, né? O Bitcoin morreu, não. Enfim, aí ele fala assim, olha só, no meio dos anos 2010, havia esperança de que o Bitcoin inevitavelmente subiria para novos valores, né? E isso foi uma coisa dominante na narrativa. E eu continuo achando isso, porque é aquele negócio, o Bitcoin, como é uma moeda que você não pode imprimir novas moedas dela fora daquele algoritmo, se o Bitcoin, cada vez que o Bitcoin é mais usado por mais gente, cada Bitcoin acaba sendo, valendo muito mais, entendeu? Então, inevitável que vai crescer o valor do Bitcoin. Não vai ser agora, não vai ser esse ano, não vai ser ano que vem. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que aconteceu aqui com o Bitcoin, se você ver o gráfico aqui, isso aqui foi uma bolha. Como foi a bolha de 2017? Como foi a bolha de anterior, né? Se olhar aqui, ó, essa aqui foi a bolha de 2020, mas teve uma bolha aqui em 2017, que 2017 foi uma bolha também. É que é pequenininho agora, porque... Deixa eu ver se tem o Max aqui. Aqui, ó, essa aqui foi a bolha de 2017, 2017 e 2018. Aqui é a bolha de 2020 e 2021. E teve a bolha de 2013 aqui, 2015. É que você não vê ela, porque ela ficou muito menorzinha, você está vendo? Aqui em 2017, muita gente ficou rica com essa bolinha aqui. Olha só o que veio depois muito maior. E eu tenho certeza que a próxima vai ser maior ainda, porque é o que eu falo, o pessoal olha para isso aqui, caramba, não morreu, cara, continua funcionando, cada vez mais gente usando. Então, aí vem a sede dos investidores. Só que isso é um problema. Eu não gosto quando o pessoal começa a investir no Bitcoin, porque, na verdade, isso atrapalha o propósito dele de se tornar uma moeda, né? Então, ele fala que também o Bitcoin não é adequado como investimento, porque ele não garante fluxo de caixa, não garante dividendo, não pode ser usado de forma produtiva, ou prover qualquer benefício social. Ou seja, porque é uma moeda, como outra moeda qualquer, né? Aliás, é altamente questionável dizer que o ouro prover algum benefício social, né? Ele está falando aqui do ouro ser bonito, você poder usar como joia, então, benefício social. Muito questionável isso. Enfim, de fato, o Bitcoin é equiparado ao dólar. Ele não é equiparado a uma empresa, a uma ação, alguma coisa assim, né? Bolhas especulativas exigem que sempre entre dinheiro novo nela, né? E, de novo, eu não entendo. Não entendo dessa forma. É lógico, muita gente troca o dinheiro fiat para o Bitcoin. E isso é uma coisa excelente, é o que as pessoas devem fazer mesmo, né? Agora, em algum momento, a bolha estoura, ou seja, o Bitcoin deixa de ter valor naquela moeda, só enquanto as pessoas não estão fazendo transações, na maior parte, em Bitcoin. em algum momento, vai chegar a esse evento que a gente chama de hiperbitcoinização, que é quando a maior parte das pessoas do mundo vai estar negociando entre si, pagando salários, comprando coisas, usando o Bitcoin. E daí, neste momento, o que vai acontecer vai ser o desaparecimento da moeda fiat. E vai ser muito rápido, né? Quando que isso vai acontecer, a gente não sabe, mas em algum momento isso vai acontecer, né? Então, o que ele fala aqui é que não, não é um bom investimento, não é uma boa, uma boa, um bom meio meio de pagamento. E aí, como eu expliquei para vocês, eu discordo. De fato, ele nunca foi feito para ser investimento e também não foi feito para ser um meio de pagamento. Ele é uma reserva de valor, ele é uma moeda. E o meio de pagamento é a Lightning Network que funciona muito bem, tem sido muito usada por aí, né? Agora, aí ele fala assim, qual que é o objetivo dele nessa história? Os reguladores, os países que estão regulamentando criptomoedas, tem que tomar cuidado, porque, o que eles estão falando aqui? que os lobistas da criptomoeda triplicaram de 2015 em 2018 para 320 em 2021. E, no final das contas, eles têm buscado fazer regulamentações para permitir o uso do Bitcoin no país e coisa e tal. E isso, na visão deles, é tipo uma validação do Bitcoin, o que é arriscado, porque o Bitcoin, inerentemente, de novo, na visão deles, é fadado ao fracasso, vai sumir, coisa e tal. E, curiosamente, o que eu falo é o seguinte, eu acho a visão deles ótima, eu acho mesmo, não tem que regular nada. Tomara que os Estados Unidos não regulamentem mesmo as criptomoedas. O Brasil, infelizmente, acabou de fazer uma regulamentação das criptomoedas, mas eu já falei para vocês, eu não embarco nessa. E o que eu vou fazer com essa regulamentação aqui no Brasil é que, simplesmente, eu não vou usar mais exchanges aqui no Brasil. Não tem lógica usar exchange regulamentada, porque, como eu disse para vocês, a minha visão do Bitcoin, o valor do Bitcoin, que é o que falha ele a entender aqui, é justamente esse, é o fato de ser uma moeda que os políticos não conseguem meter a mão. Então, ao contrário do que eles estão dizendo aqui, ah, não, porque não tem valor como moeda, não tem valor como investimento. Como investimento, eu concordo. Como moeda, como reserva de valor, sim, tem valor. E tem valor exatamente por ser uma moeda que os políticos não conseguem meter a mão. Esse é o valor do Bitcoin. E é por isso também, como eu já expliquei, que as outras criptomoedas todas não têm valor, porque todas elas foram partir da premissa falsa de, ah, vamos melhorar o Bitcoin. Vamos fazer um negócio mais rápido, vamos fazer um negócio com transação mais barata, enfim, vamos fazer umas figurinhas de macaco, umas coisas que não têm lógica nenhuma, e no final das contas isso não tem valor, de fato. O governo pode fazer tudo isso muito melhor do que o Bitcoin. Agora, qual a diferença do Bitcoin? O Bitcoin existe sem governo. Esse é o ponto central. Então, o que ele fala aqui é que o governo não deveria regulamentar o Bitcoin. Então, embora eu discorde da parte em que ele fala que o Bitcoin não tem valor ou que está indo para insignificância e coisa e tal, na parte que ele fala que o governo não deveria regulamentar criptomoedas, não deveria regulamentar o Bitcoin, eu sou plenamente favorável. Tomara que ninguém regulamente mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.